O que que pra você é uma visão pessimista, mediana e otimista? Sendo bem honesto mesmo com a galera. Tem duas respostas dentro de uma. A primeira resposta é sobre o ponto de vista técnico. Você vai vender internet num bairro, esse bairro tem mil casas, mil residências. Sei lá, tem um condomínio com, sei lá, 300 unidades. Você faz uma expectativa de vendas naquele local. Certo. Essa expectativa de vendas, ela tem que ter sempre três números. O melhor das hipóteses, o mediano e o pior das hipóteses. Vamos supor que você vai pra um bairro com mil casas. Mil pra ser didático aqui na calculadora. Poderia ser 300, poderia ser 500. Qual é a melhor das hipóteses? Você vender para 30% disso, desse mercado. Caralho, 30%? É. Então, na melhor das hipóteses, você tá vendendo para 300 casas. 30%. O que seria uma hipótese mediana? 150 casas. 15%. O que seria uma hipótese bem ruim? 5%. 50, 150, 300. Então, eu fiz uma análise técnica da visão. De todos os cenários possíveis. Otimista, mediano e perspectiva. Aí você pega esse número e multiplica pelo faturamento possível. Vamos lá, é fácil. A calculadora mágica. 300 casas vezes 90 reais. Na melhor das hipóteses, eu faturo 27 mil. E na pior das hipóteses, eu faturo 50 vezes 90 reais. 4,500. Então, eu vou entrar num lugar onde, na pior das hipóteses, eu faturo 4,500. E na melhor das hipóteses, eu faturo 27,500. Qual é a minha expectativa de faturamento, Thais? Entre? Entre 50, 100 e 50 e 300. Entre 4,500 e 27 mil. 50 clientes, 150 e 300. Entre 4,500 reais e 27,500. Você sabendo o quanto que você pode ganhar ou perder, você já tem ali o quanto você vai gastar e qual é o prazo de retorno entre uma coisa e outra. Tá muito difícil. Não, se é sincero. Seja sincero. É, tá um pouquinho. Tá um pouquinho. O que que acontece? Você vai fazer uma venda. Você tem que... Como é que é? Ter uma expectativa de quanto que você vai vender. Sim. Você montou um provedor naquele bairro. Você vai gastar 30 mil pra montar aquele provedor. Mas quantas casas você vende? Então, eu faço três cenários. Vendo pra 50, vendo pra 150, vendo pra 300. Só que esses 50, 150 e 300 é numa... Num cenário de mil casas. Cada bairro você tem que fazer as suas devidas alocações. Se você tá num bairro com 500 casas, vezes 30%. Já muda. 30% de 500 é 150. Tá. É porque aqui eu usei exemplos pra ficar didático. Sim, sim, sim. A pessoa tem que analisar e ver o qual vai ser naquele cenário que ela se encontra. Isso, isso. Quando você monta um business plan, você tem que ter a expectativa de faturamento em três cenários possíveis. Sim. Esses três cenários possíveis, você coloca. Porra, então eu posso ganhar de dinheiro entre 4, 500 e 27 mil. E quanto que me custou? 30 mil. Qual é o prazo de retorno em 4, 500? Qual é o prazo de retorno em 27, 500?